A Suíça afirmou que a brasileira agredida perto de Zurique não estava grávida, desmentindo a informação passada pela família. A declaração foi dada na primeira entrevista coletiva sobre o caso. A correspondente da Rádio França Internacional, Letícia Constant, acompanhou a entrevista e tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Efetivamente, os exames médicos efetuados pelo Instituto de Medicina Legal e pelo Hospital Universitário de Zurique confirmaram que Paula Oliveira, no momento dos fatos, não estava grávida. E os exames também confirmaram que então não houve nenhum aborto. Quanto aos cortes encontrados no seu corpo, as investigações continuam e ainda não é possível determinar se foram frutos de uma agressão ou se foram frutos de uma autoflagelação. Outra notícia importante é que as investigações não devem ser concluídas nos próximos dias. E a polícia manteve a chamada de testemunhas. Não sei se vocês estão a par. Três homens foram interrogados e liberados. E agora, inclusive, a polícia publicou um comunicado dando telefones e pedindo às pessoas que estariam perto da estação ferroviária de Stettbach, naquele momento, de darem algum esclarecimento. Então, agora, fica essa grande interrogação. E os especialistas já conseguiram interrogar a Paula Oliveira de forma bastante extensa. Mas, por motivo de proteção à sua personalidade e também por tática policial, nenhum dado foi fornecido sobre o conteúdo dos interrogatórios. Então, o que nós podemos realmente descer de totalmente novo e totalmente surpreendente, nesse caso, é que ela não estava grávida. Então, agora, vamos ver. As investigações devem continuar. E as apurações sobre os cortes na sua pele ainda não foram concluídas. Ainda devem demorar alguns dias. Então, agora, vamos ver a continuação desse caso, que agora já está intrigando todo mundo.